O mundo gira, o mundo à volta Pedi minha moto e comprei um Corolla Ela pirou, ela pirou Quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no Corolla do amor O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Ligo a condicionada e tô me amando geladinho O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Ligo a condicionada e tô me amando geladinho Quando eu tinha moto, eu não queria acenhar o cabelo O mundo gira, o mundo à volta Pedi minha moto e comprei um Corolla Ela pirou, ela pirou Quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou Ligo a condicionada e tô me amando geladinho Pedi minha moto e comprei um Corolla 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 Que me amando Academia Docker e Calli Se eu atendi o Corolla e comprei um Corolla Perdi minha moto e comprei um Corolla Pedi minha moto e copiagem A senhora vai te olhar mas o que Papua é Já pus tô me amando geladinho Eu não quero que te chegue aqui Que tem amigo rico devido a ostentação É de carrão, é de jatinho, é de riátil, eu não sou rico Parece o meu amigo, é o isquipota da minha mesa, tá lotada de mulher, eu não sou rico Parece o meu amigo, é o isquipota da minha mesa, tá lotada de mulher, eu não sou rico Parece o meu amigo, é o isquipota da minha mesa, tá lotada de mulher, eu não sou rico O melhor do Brasil, Fabiano, representação de Fabiano do Paredão do Rolinho Jogê Jesus, 40 estrela Ô, meu pânico, repa, toga, forró, no velho, muito chortão Jogê, Rissom, Baracate, Jordi E o Henrique da Mítia Ou a primeira pista, metinho de princesa, metinho de patricinha Ela era perfeita, ganhei na loteria, mas não imaginava o tanto que ela bebia Bebei ela pro bar, ela me subia, sabe que a sábio é, bebia mais do que eu Bebei ela pro bar, ela me subia, sabe que a sábio é, bebia mais do que eu Paredão do Bob E ela é Bob Esponja, ela é Bob Pode ver caixaça, bebia até ficar todo Ela é Bob Esponja, ela é Bob Pode ver caixaça, bebia até ficar todo Ela é Bob Esponja, ela é Bob Esponja Ela é Bob Esponja, ela é Bob Esponja Pode ver caixaça, bebia até ficar todo Eu conheci uma menina, uma primeira pista, metinho de princesa, metinho de patricinha Ela era perfeita, ganhei na loteria, mas não imaginava o tanto que ela bebia Bebei ela pro bar, ela me subia, sabe que a sábio é, bebia mais do que eu Bebei ela pro bar, ela me subia, sabe que a sábio é, bebia mais do que eu E ela é Bob Esponja, ela é Bob Pode ver caixaça, bebia até ficar todo Ela é Bob Esponja, ela é Bob Esponja Pode ver caixaça, bebia até ficar todo Vamos tocar no Paraná do Jordi Gabuloso acessor Toca aí meu parceiro do avassom Emissão de São Paulo, meu parceiro Alain Representação Fabiano Paraná do Rominha Meu parceiro perto do Paraná do São Paulo, estou rolando Flex CD Os cabos solteiros do Tabuleto do Norte, eu digo assim Música nova Vai tocar no Paraná do Jordi As informações de Beberita e da CD E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E essa vai expressamente pra quem é comprometido Que quer sair de casa, na farra escondido Quando eu era novo, não podia agachar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher sacada pra gente é um camante Não deixar de casa, na farra escondido Eu tô pagando o meu Eu tô pagando tudo Apaixonado em casa e na rua vagabundo E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu tô E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E essa vai expressamente pra quem é comprometido Quer sair de casa, na farra escondido Quando eu era novo, não podia agachar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher sacada pra gente é um camante Não deixar de casa, na farra escondido Eu tô pagando o meu Eu tô pagando tudo Tô apaixonado em casa e na rua E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu tô E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro E bota a linha, sai no posto e vamos gastar dinheiro Eu vou mostrar que todo mundo bebe Essa daqui é para tocar no parede Essa daqui é pra tocar no paredeu Mas esse bicho tá desconsiderando o preco, 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 preco Olha que o negro é cabeça de gelo Mas esse bicho tá desconsiderando o negro, o negro, o negro, o negro, o negro É cabeça de gelo Mas esse bicho tá desconsiderando o negro Olha que o negro é cabeça de gelo E trago um litro de iodipá, opa! Trago um litro pra nós beber, como é, como é, como é que trago um litro de iodipá, opa! Trago um litro pra nós beber Eu vou mostrar que todo mundo perde Essa daqui é pra tocar no paredão Eu vou mostrar que todo mundo perde Essa daqui é pra tocar no paredão Olha que o negro é cabeça de gelo Mas esse bicho tá desconsiderando o negro Olha que o negro é cabeça de gelo Mas esse bicho tá desconsiderando o negro, o negro, o negro, o negro O negro é cabeça de gelo Mas esse bicho tá desconsiderando o negro Olha que o negro é cabeça de gelo Olha que pô de corpo aí, meu amigo Bruninha Nós estamos do caro estou Olha que o negro é cabeça de gelo A turma é cabeça de gelo O negro é cabeça de gelo Henrique da Mídia Os fianáticos Caminhão paz de fim Tô ouvindo, Tiago Gomes e Jato Tão ouvindo, tá aí, Jardim Bora! Eu vendi o meu carro Um motel disfarçado Lá onde agora é Fazer amor no mato Aí elas adoram Aí estão me chamando Querem fazer amor Lá no motel Eu vendi o meu carro Um motel disfarçado Lá onde agora é Fazer amor no mato Aí elas adoram Aí estão me chamando Querem fazer amor Lá no motel Eu disse vamos Vamos lá pro motel Caralho Vamos, vamos Lá pro motel Caralho Vamos, vamos Lá pro motel Estavam atrás de balançar Tem jeito Tem jeito Puxa pra tanto Caralho Jardim Passos Jardim Do forró De setembro É o meu passo Henrique Badítia Eu vendi o meu carro Um motel disfarçado Lá onde agora é Fazer amor no mato Aí elas adoram Aí estão me chamando Querem fazer amor Lá no motel Caralho Eu vendi o meu carro Um motel disfarçado Lá onde agora é Fazer amor no mato Aí elas adoram Aí estão me chamando Querem fazer amor Lá no motel Caralho Lá no motel Caralho E se a moita se balançar Tem jeito Festa no interior Eu vou com a mulherada Querem fazer amor Dá uma caprichada Encontrei uma moitinha Mulher tu vai entrando E eu vou ver se tem alguém olhando Pega minha camisa Pra forrar o jogo Vou brincar na box Com o cara com o formigão Tem espelho no pelo Cerveja e a lada Só tem o Jardim Com a cara de sapato Eu disse vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos E se a moita se balançar Tem jeito Eu disse vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos E se a moita se balançar Tem jeito EsseSmich Ok, os paio Olha que eu vendi o meu carro, um motel desfavado A onda agora é fazer amor do mar Aí elas adoram, aí estão me chamando Querem fazer amor, lá no motel calando Eu vendi o meu carro, um motel desfavado A onda agora é fazer amor do mar Aí elas adoram, aí estão me jogando Querem fazer amor, lá no motel Eu diz que vamos, vamos que vamos Lá pro motel calando E sabe o que tá se balançado Tem jeito dentro de câncer Eu diz que vamos, vamos que vamos Vai, vai Vamos, vamos, lá pro motel E sabe o que tá se balançado Tem jeito dentro de câncer O celular descarregou e a mulher tava me ligando Agora como eu vou me explicar Pra não mais dizer que eu tava raparigando Tava na barra, tava namorando O celular descarregou e a mulher tava me ligando E agora como eu vou me explicar Ela vai dizer que eu tava raparigando Tava na barra, tava pulenando Eu já peguei a fama de sementiroso Minha mulher já me avisou Feche de ser cachorro Bote uma coisa pra tua cabeça Te amo, eu te amo, eu nunca te esqueço Eu já peguei a fama de sementiroso Minha mulher já me avisou Feche de ser cachorro Bote uma coisa na sua cabeça Te amo, eu te amo Eu já peguei a fama de sementiroso O celular descarregou e a mulher tava me ligando Agora como eu vou me explicar Ela vai dizer que eu tava raparigando Ela vai dizer que eu tava raparigando Tava na barra, tava pulenando Eu já peguei a fama de sementiroso Minha mulher já me avisou Feche de ser cachorro Bote uma coisa na tua cabeça Te amo, eu te amo, eu te amo, eu nunca te esqueço Eu já peguei a fama de sementiroso Minha mulher já me avisou Feche de ser cachorro Bote uma coisa na tua cabeça Te amo, eu te amo, eu te amo Vai lá, mulher, tu deixa nisso Para de mexer Isso é coisa que bota a gato a cabeça Paredão, arrasta aí, Jardim Eu passei no chão e do céu, tô fantasma Alexson Emissão do alto-falante, o melhor do Brasil Eu passei lá, você tá na parada, não Até que gordinho Mas caí no paredão Paredão, terra viva O que que você tem, morreu, meu parço? Mas que mulher safada Eu fui arrumar Tocou o meu avô Pelo a garrafa de ouro de pá É queenga, é queenga Meu um pequeno da barota Tá bebendo igual a que É queenga, é queenga E tá pra casa do caralho Que eu não quero um papê Paredão, paredão Paredão, paredão, paredão Paredão, paredão, paredão Paredão, paredão Paredão, paredão Henrique da mídia Viu aquela guitarra Mas nessa paixão Não tinha nada pra dar, só o meu coração Vim pra namorar, vem café da manhã Dizia que te amava, que era teu fã Mas era uma safada, vieram me contar Tô com o meu amor, tem uma garrafa de olivar É queiga, é queiga E no entanto na balada tá bebendo igual a quega É queiga, é queiga Vim pra casa do cara que eu não quero problema É queiga, é queiga E no entanto na balada tá bebendo igual a quega É queiga, é queiga E no entanto na casa do cara que eu não quero problema É parceira entre o meu de Cedês É parceira de fogo, vim pra região do Forró Olha aí, pra que cede E eu acreditei demais nessa paixão Não tinha nada pra dar, só o meu coração Vim pra namorar, vem café da manhã Dizia que te amava, que era teu fã Mas era uma safada, vieram me contar Tô com o meu amor, tem uma garrafa de olivar É queiga, é queiga E no entanto na balada tá bebendo igual a quega É queiga, é queiga E vai pra casa do caralho que eu não quero problema É queiga, é queiga E no entanto na balada tá bebendo igual a quega É queiga, é queiga E vai pra casa do caralho que eu não quero problema E vai pra casa do caralho que eu não quero problema No entanto na balada tá bebendo igual a quega Marcelo Fabiano, representações palarão Henrique da mídia Vão tá maluco, achando que... Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir Falou que a doida querendo meganar De mim, do camarote, na balada, tá que tá Fechando, tá subindo, fechando, pô Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir Falou que... Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Vão, vão, vão Ô, Marcelo Henrique da Fá Vão tá maluco, achando que... Ó, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir pra mentir Ô, mulher, tu quer mentir pra mentir Peloорошо, eu sou Falou queagnadolina querendo enganar Te vi do camarote na pala está que dá Vecendo pra sumir, mexendo o corpo Ô, mulher, tu quer mentir pra mentir Ô, mulher, tu quer mentir pra mentir Ô, mulher, tu quer mentir pra... Qual aqui? Ô, mulher, tu quer mentir pra mentir Meu pato, pai que é bebida, bebida, barbara, bebida, senhor Pó, filho, confesso, esborda masculina Galera, mora, ouvindo no parra de varão, meu parceiro, Guilhima Contato, seu pai, cê tá aqui, contato, seu pai, cê tá Toda molhadinha, quero tudo sem viver Contato, seu pai, cê tá aqui, contato, seu pai, cê tá Toda molhadinha, quero tudo sem viver Galera, mora, ouvindo no parra de varão, meu parceiro, Guilhima Galera, mora, ouvindo no parra de varão, meu parceiro, Guilhima Olha que gosta de um robôzinho com um cara boa Olha, chamando o WhatsApp, chamando a barriga De volta a sua zé, de volta a sua zé De volta a sua zé, que gosta de um romance Agora o vinho pra mim e é um pipa pra pagar o fô Dá as trás e joga a banho Nas minhéus pipa pra pagar o fô Dá as trás e joga a banho Vondar pro seu pai sentaque Vondar pro seu pai sentaque Toda roladinha querendo se divertir Vondar pro seu pai sentaque Vondar pro seu pai sentaque Toda roladinha querendo se divertir Olha, pegando o vermelho, o forró, meu filho Olha que gosta de um romance, ficou um cara no bar Olha, chamando o WhatsApp, chamando a barrigal Igual das duas reis, igual das duas reis Ela gosta de um romance, eu adoro o pai de quem Igual das duas reis, igual das duas reis Ela gosta de um romance, eu adoro o romance Tome um pipa pra apagar o fogo 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 Bota pro seu pai de senado, bota pro seu pai de senado Bota uma olhadinha, querendo se divertir Bota pro seu pai de senado, bota pro seu pai de senado Bota uma olhadinha, querendo se divertir Os pregoi fazendeiros, tem líder de hoje É o parceiro Gênesis Guerra Sucesso, busca nova Sucesso para machucar os corações O que veio fazer aqui, se quer me ouvir Vou te dizer, na verdade que tudo que você queria saber Eu sou culpada pelos seus erros Eu diria que o dia do seu pés ia se reverter E não toca mais no nome dele, não tem nada a ver Suas coisas já deixaram fora, já podem ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você E você te escuta, calada e vê se não chora Ele quis um amor que um dia você chegou fora Foi ele quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele quem me enxugou meus lágrimas e fez sorrir Foi ele quem me enxugou meus lágrimas e fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer Na verdade que tudo que você queria saber Eu sou culpada pelos seus erros Quem diria que de sua pés ia se rever E não toca mais no nome dele, não tem nada a ver Suas coisas já deixaram fora, já podem ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você Então você te escuta, calada e vê se não chora Ele quis um amor que um dia você chegou fora Foi ele quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ele quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ele quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele quem me enxugou meus lágrimas e fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou Restaurante Renascer Alô, nossa amiga Claudiana Mais uma Alô, pra galera que faz o restaurante Renascer Minha amiga Me disser verdade Ou me disseram que está casando Ou tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos E que um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me dediquei Eu me entreguei Somente a você Dei todo o meu amor Mas você não cuidou Tô chorando por ti Bebendo por ti Bebendo por ti Você nem aí Sonho quer me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Me disse a verdade Ou me disseram que está casando O outro não sabe Começou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Meu parceiro macarrão Vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos E que um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me dediquei Eu me entreguei Somente a você Dei todo o meu amor Mas você não cuidou Tô chorando por ti Bebendo por ti Sofrendo por ti Você nem aí Foi só me entregar Pra você Pra você me desejar Pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me dediquei Eu me entreguei Eu me apaixonei Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei